E não há setor no país que teve mais avanços do que o setor de telecomunicações. E agora chegou a hora, e está passando a hora, da segunda fase dos novos avanços. E eu tenho o privilégio de ter uma posição importante, junto com os colegas do Ministério, em especial junto com a Anatel, de ajudar o país a fazer essa virada. A notícia boa é que existe uma convicção no país, uma plena convicção de que essa virada é importante. Poucos questionam a nova lei geral. E essa nova lei geral, que é fundamental, ela é vítima da crise política no nosso país. Vocês sabem disso. Qualquer conversa que vocês têm, qualquer ambiente de quem tem responsabilidade na vida pública, no plano municipal, qualquer que seja a cidade, no plano estadual ou no plano federal, com pouca conversa, nós conseguimos mostrar a importância dessa renovação e da nova lei geral. E por que eu digo isso? Porque nós quase, e eu me incorporo junto com o Juarez nessa cruzada de vocês, pela nova lei geral, nós quase aprovamos, modéstia à parte, com o trabalho muito forte do governo na Câmara dos Deputados, sensibilizando todos os partidos, sensibilizando os meios de comunicação, a sociedade brasileira, da importância de tirar o projeto da Câmara. Nós fizemos o entendimento superpartidário. De uma maneira inédita, esse projeto, na nossa gestão, tramitou rapidamente e saiu da Câmara, foi aprovado. Quando chegou ao Senado, convidei todos vocês e pedi ao Levi que organizasse aquela visita, combinei com o então Presidente do Senado, o Renan Calheiros, que ele recebesse a todos, ele recebeu a todos, se convenceu naquela reunião da importância da aprovação do projeto, e quase foi aprovado. Mas metade do caminho já foi feito, bateu na trave. Agora, eu, com o conhecimento que tenho da vida pública e um pouquinho da situação política do país, vou dizer a vocês que o meu sentimento pessoal é que a crise política daqui para frente, ela vai diminuir sensivelmente. Hoje, eu trabalho já com o cenário de que nós vamos ter um ano e meio de um pouco mais de estabilidade política. Um ano e meio para trabalhar as nossas políticas públicas, até o final de 2018, quando nós teremos aí um novo governo, e cada candidato, cada coligação, vai assumir seus compromissos com o setor e vai definir um plano diretor para o quadriênio de 2019-2022. E nesse ano e meio, que eu acredito seja de mais estabilidade política, estou quase que plenamente convencido, nós temos que aproveitar esse tempo. Diante do que foi o país nos últimos 12 anos, com crises quase que mensais, ter um ano e meio de estabilidade política é algo que vale muito. Eu já me antecipei, já combinei com o presidente do Senado, o senador Eunício, que, assim que o Congresso voltar do recesso, nós vamos fazer uma visita semelhante à que fizemos no Senado alguns meses atrás, e eu peço a vocês que organizem uma delegação a mais expressiva possível para que, numa manhã de trabalho, junto com o presidente Eunício, o setor e o governo, através do Ministério junto, possa expressar, transmitir ao presidente Eunício o que é essa nova lei. Ele conhece bem, ele conhece bem o setor, ele já foi ministro, ele tem importantes pessoas que foram colaboradoras suas no passado, que tem cargo também importante hoje dentro de instituições públicas e está plenamente convencido da importância dessa reunião. Nós vamos fazê-la no início de agosto para que a gente possa, nas primeiras semanas de agosto, estar tentando votar e, com isso, aprovar definitivamente a nova lei geral. Esse é um compromisso meu com vocês, renovado, quando assumir o Ministério, de que nós teríamos essa nova lei implantada no país, pela convicção que tem, e o governo tem, da sua importância para o Brasil.